Já faz muito tempo, que não separamos, mas só nós dois sabemos, o nosso amor, você não teve juízo, na solitão me deixou, mas já fiquei sabendo, que quando o meu tio chorou, como posso me assustuar, de ver com o novo amor, sei que quando vai dormir, abrazando o outro corpo, então vamos, esquecer, nosso beijo e nossas bocas, murmurando no silêncio, e o seu que me faz ouvir, acordei de madrugada, eu aqui como olhar, nossa coisa secretária, Amém. 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 Amém.